E aí gente, tudo bom? Grupo Pedrico aqui. E mano, eu quero convidar você a assistir comigo um vídeo aqui que eu tô afim de assistir. Eu falei, cara, por que não convidar meus seguimores pra assistir comigo esse vídeo, não é não? Eu tô falando desse vídeo aqui, ó. Elias Miguel, garotinho de 8 anos, que viralizou na internet. Provavelmente você já viu esse menino tocando. E mano, incrível, porque ele se expôs, tocando, o melhor dele ali. Tá aprendendo ainda, mas mesmo assim se expôs. Enquanto você aí, com o ego lá em cima, muitas vezes fica com vergonha de mostrar aquilo que sabe, tá vendo só? Não pode ser assim não, você tem que dar o seu melhor nas condições que você tem. Não esperar ter as condições pra começar a fazer alguma coisa. Show de bola, meu brother. Então vamos nessa, vamos assistir comigo aqui. Esse vídeo... Deixa eu dar... Bora, vamos nessa, vamos nessa. Espero que o volume esteja bom aí. Comenta aí pra mim, comprar o volume, os volumes, minha voz. Deixa eu dar... Se inscreva no canal 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 Eu gostei que você protegeu a guitarra Você baixou até o pininho ali, né? Não sou doido, né? Segurança em primeiro lugar, né, irmão? Elias do que? Me explica Elias Miguel Saliba Elias Miguel Saliba? Saliba veio lá de Líbano Saliba é do Líbano, né? Já foi pro Líbano? Já foi pro Líbano? Eu já fui e adorei, é um lugar legal, uma comida muito boa e um povo muito bacana, sabia? Líbano é o nome daquele lá, que é o país que tem a arvorezinha no meio, né? Não me lembro Líbano, acertou Líbano Adoro comida libanesa, tem restaurante com aquela arvorezinha no meio... É, vai começar a virar um NPC do nada Eu não, o que é isso? Cada NPC tipo, um molhão É aqueles caras que faz... React Na internet Igual o Amendoim tá fazendo isso aí Ô Elias, todo mundo que vem aqui, bebe um drink do meu bar Você vai ter que beber O Igor é muito bom Traz um drink pro Elias aqui É, pelo menos ele deu sem algo, né? Traz um drink pro Elias aqui Tá aqui o seu drink, irmão Traz seu, picha, picha Como é que tá esse drink aí, me explica Aceitável, até Tá meio, meio amargo Juliana tá demitida, não soube fazer drink pro Elias Ô Elias, você é da onde, irmão? Santa Catarina Santa Catarina? Cidade bem pequenininha, devido em um habitante Como chama lá? Papanduva Papanduva? Papanduva, Santa Catarina Papanduva, e desde quando você gosta do metal? Cara, começou no tecladinho, quando eu desenvolviu música clássica Fui pro rockzinho leve Tipo, igual tem um vídeo lá De um cara que eu consigo Fases do metal Começa lá no rockzinho leve Tipo, Guns N' Roses, sei lá Vai indo Vai indo Pro metalzão supremo Começa, vai Lá começa, tipo Fase 1, metal Começa lá, metálica Iron Man Acho que ainda tô nessa fase 1 Mais ou menos Porque sou fã de metálica Eu gosto do ACDC É pesado ou não é? Bem mais ou menos Bem mais ou menos Eu concordo com isso Mais pesadão que pode ter Cara, aí você me pegou Mas quantos anos você tem? 8 8 anos? 8 Eu sou fã do ACDC Sim Você tocaria o ACDC pra mim? Claro É minha banda preferida, irmão Só cuidado, que aí que vai ter Vai ter por mim Ó, cuidado, pessoal Que o pau vai comer solto Ele está libertando a guitarra Lá vem ela Lá vem ela Qual que é o nome Dessa belezinha aí? Senzi Senzi? Senzi Sei lá o que você falou, irmão É, também entendi Não entendo também o nome É o Luthier Ah, é o nome da marca Qual que é, Roger? Senzi Tajima Senzi Tajima É japonesa essa beleza É, o Senzi Tajima É o Luthier Que vem da guitarra Que tá em cima do Mamonas Tá certo, irmão Fica de frente aqui Pra plateia De frente pra plateia Pra gente poder ver você Tocando esse DC Tão, tên! 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 Já vim! Você acabou de tocar a minha música preferida. Eu vim ouvindo essa música pro trabalho hoje. Senta aqui, senta aqui. Mano, é muito boa a simplicidade de uma criança, né? Mano, é invejável. A gente tem muito o que aprender com as crianças, cara. Muito mesmo. Porque você vê que não tem ego, não tem orgulho ali. Ele tá se divertindo, ele tá curtindo. Não é à toa que a Bíblia fala pra gente ser como criança. Muito massa. Não, beleza. Senta com a guitarra. Você fez uma homenagem ao Chimbinho ainda, deu uns pulinhos, né? Não, não, ele fez o Angus Yang, não foi isso que você fez? Exotic. O Angus Yang ele fez ali. A Chica era o Chibinha. É, o Chibinha é quase a mesma coisa. Viralizou os... É quase o brasileiro. Viralizou os vídeos do Elias? Vamos ver os vídeos que viralizou aí, cadê? Hoje eu vou tocar Invento Song by Let's Ever. Pouco cheio que o cara tá. Pouco cheio. Não, gente, minha guitarra, agora tem amplificador. Esse foi o meu vídeo dele. Caramba, toca aqui, velho. Toca aqui, só o musicão. Pra mim, já vai tomar o lugar do Klein hoje. Tá tocando melhor que o Klein. É, seis meses é pouco. Faz seis meses só que você toca isso aí? Seis meses. Irmão, você vai ser o maior guitarrista do Brasil, velho. Não, é do mundo. Ah, tá, desculpa. Me desculpe, vai ser do mundo, tá certo. Você tá certo, você tá certo, é assim que se pensa. Agora, tem gente famosa que te pede pra você tocar coisa, é? Sepultura outro dia pediu pra você tocar o quê? É um... Sepultura? Um tutrafidum. Põe aí, ó, o dia que o Sepultura tava comentando o Elias aí, a lábida do Elias. Cadê? Total, tutrafidum na Sepultura. E aí, ó, o dia que o Sepultura tava lá. Você bota mesmo essa belezinha pra chorar, hein? Infelizmente. Ô, Elias, sabe que o Klein tem... O Klein é um empresário de sucesso. Ele é o dono do Pig Guitars. Mostra lá, Pig Guitars, ó lá. Não, eu... Mostra ali, Pig Guitars. Não é Pig Guitars, é Pig Guitars. Não é Pig Guitars? Não, é Pig Guitars. Porra, velho, eu tô... Acabei de mandar divulgar tua marca, você vem me corrigir, velho? Pô, falar certo pelo menos aí. Pig Guitars? Que difícil. Você vai mudar, vai ser Pig Guitars. Não, a gente trouxe aí um presente aí, uns presentes pra ele. Não, então fala direito. Vamos lá. Você vai ganhar uns negócios aqui, uns 30. Mas ele toca bem ou não, Klein? Ah, toca legal. Futuro, ó. Pirentinho. Que presente que você e a Pig Guitars vai dar? Ó, uma correia aqui da Dimarsio. Eu vou deixar aqui, depois eu vou colocar... Dez jogos de corda pra ele. Isso é bom, jogo de corda aí, ó. Isso aí, da hora. Eu vou deixar aqui que leva. Deixa eu ver o jogo de corda aqui, cadê? Aí, ó, vem umas canetas aí também. Esse jogo de corda aqui... Em inglês, rotossound. Um cara da Pig Guitars entrou em contato comigo quando eu tinha acabado de contrair tuberculose, ano passado. Falou pra eu testar umas cordas e se eu gostasse pra gente ser parceiro e tal e eu divulgar. Eu tava tão mal. Magro pra caramba. Quem aí me segue há um pouco mais de tempo no Instagram sabe. Cara, eu não conseguia nem fazer... Eu demorava duas horas pra fazer um sanduíche em misto quente. Um pão com mussarela e presunto. Demorava duas horas pra fazer. Porque eu tinha que levantar, andava um pouquinho e tinha que deitar. Então, acabou que não... Não testei as cordas. Na verdade, demorei muito pra sarar. Demorei meses pra realmente me recuperar. E aí eu entrei em contato de novo e tal. Só que aí não tava mais naquela vibe, né? Enfim. A gente se aproveitou pra enfiar umas canetas de brinde, né? É, se quiser pegar uma piscina também. As canetas promocional, né? É, pega aí pro... Eu vou roubar uma caneta aqui. É, rouba aí que vai à piano, né? Quem vive falhando minhas canetas aqui, tá? E aqui, ó, um kit de captador pra você botar na guitarra. Da Jim Arzio também. Caralho! Tava fechando de amor. Top, top, muito bom. E uma camiseta, né? Pra você usar da Pig Tars. Pra fazer uma propaganda nossa aí. Deixa eu ver essa camiseta aí, deixa eu ver. Essa camiseta aqui, o Klein te deu pra você usar e fazer propaganda de graça pro negócio. Foi bom. Realmente, nem eu que sou amigo ganhei essas coisas aí, meu. É, não, e Roger, pra gente conversa. Olha aí, Roger. Essa camiseta aqui é um bom negócio. Você usa e o Klein ganha a propaganda. Roger ganha desconto. Ganha desconto. Tá aí. Não, tá aí. Ô, não deixa aqui em cima, vai sacar as cordas, caralho. Desculpa, irmã. Tirar as cordas. Agora você ganha um jogo de corda aqui, você pode estragar. Agora eu vou meio aleatório, vou ter mais de 30 jogos de corda na minha casa. Vai ter estourado a casa, tem jogo de corda. E aí, o cara dos Misfits também. Banda, uma famosa. Então você já tem todos os seus presentes. Já tem aí, ó. Tem corda pra mais de audiência. É, mas captador, nunca ganhei um captador na minha vida. Você fica aí estudando, 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 mas só toca no quarto, não cria uma audiência, você não vai conseguir nada. Desse menino aí, ó. Tem seis meses que toca. Tá tocando ainda com a técnica, obviamente, bem limitada. Mas já tem tudo isso, já tem um monte de empresa querendo ser parceira. Porque é por causa da audiência. Aproveitem e acessem piguitars.com.br. Fiz o Merchan. Valeu. Tá vendo? Eu não tô falando da audiência do The Noite, não. Até porque esse menino teve que construir a audiência pra ser chamado pro The Noite. Entendeu, Elias? Quem quiser o Mundial do Palmeiras, tá à venda na Pig Guitars. Lá não tem. Você entendeu, Elias? Pior que lá não tem mesmo. Coitado, né, meu? Não, coitado não, não, não. Eu sou flamenguista. Pegou a do Flamengo? Eu sou flamenguista. Quero te agradecer por ter vindo aqui, viu? Calma aí. Ai, como dói. Boa. E faz o último solinho aí, porque já já vai ter o musical final aí. Boa. Tá bom. Obrigado, obrigado, Elias. Já foi sua entrevista. Agora tá certo, ó, que agora eu preciso continuar o programa aqui, que vai ter o musical final. Vou pedir pra alguém direcionar o Elias ali pra fora, porque agora... Pode ir embora, Elias. Obrigado, obrigado por ter vindo. Valeu, irmão. Valeu, vai ter o musical final. Valeu, irmão. Valeu, valeu. 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 Valeu, irmão. Pode dar o fora aí. Já foi seu momento aí. Valeu, Elias. Valeu, obrigado, irmão. E agora vai ter o musical final da... Rapaz, o Danilo é delicado, né? Pode dar o fora aí. Já foi sua entrevista. Pode dar o fora aí, Elias. Mano, pô, foi só isso. O Danilo podia perguntar como é que começou a tocar e tal, mas pelo jeito tava com paciência, não. Foi isso, gente. Comenta aí o que você achou desse vídeo aí. É... Agora eu vou falar um negócio aqui, um negócio sério, pra você que quer evoluir na guitarra, tá? Pra você que tá aprendendo e tal. Em seis meses... Sem desmerecer de forma alguma, o Elias, tá? Mas em seis meses você pode tá tocando muito melhor, começando do zero. Beleza? Tamo junto, é só o começo. Se inscreve no canal, curte aí, mano, compartilha. Eu sempre esqueço de pedir isso quando eu tô gravando, mas é isso aí. Tamo junto. Tchau, tchau.